Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai trazer a reação do novo clipe do Ricky Martin Outra Noche em LA, Los Altos Essa música em específico está em espanhol e vamos ver aí Eu também não, de repente eu estava navegando no YouTube e apareceu lá nos vídeos recomendados Esse é o novo single de Ricky Martin 2022, ainda não escutamos o tema, saiu hoje, então vamos ver e escutá-lo juntos Então vamos escutar juntos o novo clipe de Ricky Martin Ricky Martin Outra Noche em LA Aí apareceu entrando no quarto, o quarto de hotel Com as chaves Aí duas sombras Passa muito tempo quando escrevia Ele está na cama Estou passando, tomando banho É como dia a dia, né? É, no dia a dia dele Mas aí já não é um hotel, porque ele está na casa Eu acho que é uma casa que ele aluga, né? Los Angeles, não sei Aí você vê que bacana Passa bem rapidinho, mas não é uma mulher não Ele tirando na roupa É como que ele dá esse doble sentido, né? É assim, sim Por isso não mostra direito É bem tranquila a música, né? É bem... É bem preguiçosa a letra Sim, sim É como uma pegada mais... Banheira quinta essa banheira É lindíssima ele Talvez mais lindo É muito Ricky Martin na canção, não? Sim É uma música para o marido dele Tipo, ele está sozinho em Los Angeles Esperando que alguém escreva algo Seria o marido, né? Sim Acho que ele sente saudade, né? De viajar tanto Ou... Me gusta o ritmo É como... Sim, é um ritmo gostoso É tipo um ritmo... Para você relaxar É, tá bacana o ritmo Gostei também Sim Ah, hoje saiu no Mustang, não? Ou seja, dirigiu o carro quando ia sair hoje Se vai ao Polo Sol Do Mirante Está bem solitário também esse clipe, né? Bem sozinho Mas está bonita a cor do clipe Tipo, no entardecer, né? É Acho que... E combina com a música Com a música, é... Gostra relaxar, assim Me gustou? Gostou muito, né? E uma música gostosa de ouvir, né? Sim, é relaxante, né? E acho que foi gravado numa pegada soma do Polo do Sol mesmo Ou vários Polo do Sol, né? Bem gostosa da letra, realmente O clipe também está bem bonito, está... Está simples É... Gravado no... Dirigido por Daniela Vesco Está bom Está bom No entardecer Eu gostei, pessoal Gostei do clipe, gostei da letra O clipe está simples, mas está um clipe... Sim Bacana Está um... A fotografia está legal Gostei dessa pegada do entardecer E não é uma canção de reggaeton, assim, genérica Sim, eu achei que não é uma canção pretensiosa Tipo, é uma canção, assim, para você relaxar Sim, sim, sim Eu acho que é uma canção que ele fez porque ele gosta Não porque ele fez o que ele tinha que fazer Mas você viu que todos os artistas estão tachando o reino? Estão como... Sim, é... Saindo disso, da moda As produtoras exigem que você dá uma migrada para esse ritmo E ele entende o tamanho Aí depois acaba passando esse ritmo, né? Acontece... Acontece... O próprio funk a gente vê que não está tão em alta hoje em dia Eu acho que... Hoje em dia o que está mais na pegada do Brasil Eu acho que é a música de Freak Sofrencer que está mais em alta, né? Sim Mas vai acabando sim Mas eu fico feliz porque os artistas vão voltando ao que eles realmente gostam de fazer É Eu gostei bastante, eu acho a cara do Rick essa música Outra Noche, em L.A. Que estava de dia, na realidade, no vídeo Sim Não... Entardecer, né? Então tipo, o Rick ia ficar à noite Eu gostei bastante, pessoal Também gostei Aí comentem o que lhes pareceu o novo clip, a nova canção de Ricky Martin Se vocês gostam do Ricky Martin, deixem nos comentários, deixem o seu like Ricky Martin, no Brasil, tem que vir, próximamente Sim, nos sigam no canal e até o próximo vídeo Comenta e deixa seu like e tchau 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 Outra Noche Tchau tchau Tchau